A reativação da ferrovia é algo muito esperado por todos os moradores das cidades da região e para agilizar, terça-feira acontecerá o terceiro ato pró-reativação da ferrovia no pavilhão da Igreja Matriz em Hervaldo Oeste. Seu Davi Frosa faz o convite e nos explica os assuntos que vão ser tratados no encontro. Bem, nós estamos promovendo mais um ato público agora no dia 20, às 15 horas, no anfiteatro do pavilhão da Igreja Senhor Bom Jesus de Hervaldo Oeste. Na oportunidade estaremos discutindo a reativação da ferrovia, ou melhor, estaremos ratificando aquilo que foi dito na carta de Porto União quando a LL assumiu o compromisso de reativação da ferrovia até agosto. E esse ato ainda traz a grande novidade de que a ferrovia Leste-Oeste, que estava no papel já há muitos anos, foi contemplada no PAC-2. Portanto, o coordenador desse ato, que será o deputado Pedro Kizai, da Frente Parlamentar das Ferrovias, é uma novidade que vem engrandecer a nossa região, porque essa ferrovia, cortando no sentido Leste-Oeste o estado de Santa Catarina, com a grande possibilidade de fazer esse entroncamento aqui em Hervaldo Oeste, e fazendo com que a ferrovia do Contestado também seja uma via de escoamento da nossa produção, é, sim, motivo não só de orgulho, digamos, para a nossa região, mas também assinalando com a grande possibilidade de que a região do Meio Oeste, o Oeste de Santa Catarina, e todos aqueles municípios adjacentes à ferrovia, que tenha, mais uma vez, a possibilidade de fazer o transporte de suas mercadorias, de seus produtos, o que se produz e o que se compra nos grandes centros, fazendo com que a nossa região realmente venha a ser abastecida de uma forma, digamos, ecologicamente correta, o trem não é o vilão, digamos, da poluição do planeta e nem da nossa região, mas sim é uma energia, digamos, limpa, né? Então, acho que é motivo, sim, de orgulho que nesse ato a gente venha já antecipando a comemoração dos 100 anos de ferrovia que se dará no 1º de setembro desse ano, com a possibilidade de que a ferrovia realmente seja ativada, se não no 100%, mas em parte até agosto desse ano.